Entre os objetos estão materiais militares, uma viatura operacional, além da representação de diversos tipos de tropas. Temos militares trajados com diversos tipos de infantaria, paraquedista, de selva, aviadores, de caatinga, todo tipo de material militar que é possível ser exposto, o pessoal pode encontrar aqui na exposição. Um dos equipamentos expostos é esse canhão, utilizado por equipes de artilharia. A munição disparada pode alcançar uma distância de até 11 quilômetros. O capitão Willen explica que a exposição tem o objetivo de mostrar à população um pouco das ações da corporação. Todos esses arsenais são utilizados nos treinamentos, mas estão disponíveis aos oficiais em possíveis guerras ou acontecimentos climáticos. Nós temos uma amostra aqui de equipamentos que nós usamos na nossa companhia no dia a dia. Aqui nós temos equipamentos de combate, não somente de combate, melhor dizendo, mas também equipamentos para a gente utilizar na nossa defesa civil, em ações de apoio à população e as eventuais catástrofes que possa sofrer aqui a cidade. A exposição ocorre no estacionamento do Farol Shopping até domingo. Também em comemoração ao Dia do Soldado, o Batalhão de Infantaria de Tubarão está aberto à visitação. Então está tendo inúmeras atividades, as crianças podem ir lá, podem conhecer as nossas atividades do dia a dia, podem fazer um pequeno rapel, podem fazer uma pista de cordas, pode dar um passeio de viaturas, conhecer as atividades que nós fazemos no nosso dia a dia. Obrigado. Obrigado.